A Jéssica, aos 16 anos, o bispo, ela se entregou às drogas, às más companhias, os bailes, né? Funk. Como é que você estava, Jéssica? Eu era viciada em drogas, né? E eu tinha envolvimento com tráfico, por conta de relacionamento com traficante. Você se envolveu mesmo no mundo do crime? Me envolvi completamente, bispo. E o vazio da alma a gente quer sempre preencher com alguma coisa. E aí eu preenchia com drogas, com amizade, com... Como é que foi o fundo de poço? A cocaína. Eu me revoltei tanto com aquela situação, bispo, eu entreguei ela no altar do Senhor. Falei, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Minha filha hoje é uma grande mulher de Deus. Deus transformou para a honra e a glória do Senhor Jesus. Comecei a curtir balifunk e nessa de sair escondido, né? Fui descoberta e ali me chamaram para ser dançarina. Fui, me embarquei com tudo. Cheguei a ser cantora de funk, viajei o Brasil, o mundo e as portas só se abriam. Só que aí veio o Lago do Negro, né? As depressões, as tristezas. Conheci as drogas, a prostituição, a bebida. E já estava num ponto de não ter paz para dormir. Foi muito joelho no chão, oração de madrugada. Eu fiz o voto, fiz vários votos. Hoje ela é uma mulher de Deus, está no altar. Era usuário de drogas, bispo, traficante também. Fui mandado para outro país, outro estado. Minha mãe tomou a decisão, fez o voto. Você foi para qual país? Para os Estados Unidos. Para fugir? Tentar fugir do problema que me persegui. E lá nos Estados Unidos? Piorei. Conheci outro tipo de drogas. Comecei a me aprofundar nas drogas mais ainda. E hoje? Hoje ele é um homem de Deus. Estou liberto, estou casado com minha esposa, muito bem casado. Destruí da vida. No crime, no roubo, usei vários tipos de drogas, tirei duas cadeias. Eu vim para o altar e derrubei o trono do baal que estava na vida do meu filho. E hoje? Hoje ele é um obreiro aprovado. A vida é transformada. Muita paz, ajudando as pessoas que antes eram até meus inimigos.